Salve galera! Beleza? Degueira Games na área trazendo mais um conteúdo pra vocês. E hoje galera a gente vai trazer um conteúdo aí de como pegar essa munição aqui ó. Provavelmente muita gente tem dúvida, né? De pegar a munição explosiva, tá? Você pode pegar tanto dessa arma da dispersão de choque, como também esta outra arma aqui também ó. Bombadeiro importante também, que tem também a munição 40 milímetros. Como é que eu pego essa munição, Degueira? Aonde que eu pego? Aonde que fica esse local? Não sei. Qual que é o local? Galera, muito simples. Tem dois locais que a gente pode pegar, tá? O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é bem melhor e bem mais tranquilo. A gente consegue pegar tanto na Nova Atlântida, como aqui também em Neon, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem a Trade Authority, beleza? Na Trade Authority, a gente vai olhar aqui pro lado esquerdo, tem uma loja de armas aqui ó. Tá bem aqui inscrito aqui ó, parte de cima aqui, você vai ver que tem um cara aqui com uma meca, né? Um robozinho. E você vai e conversa com ele, que é o Frank Rennick. Fala com ele aqui, pede pra ele mostrar o que ele tem aqui de inventário. E aí você vai em Munições, você vai ver que tem aqui ó, 40 milímetros. Só comprar. Você vem aqui ó, compra tudo e já era. Fechou? Pra você resetar, é muito simples. É só você fazer o seguinte. Vem aqui ó. Pra gente resetar agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que esperar 48 horas aqui na cidade de Neon. Eu já passei 24 horas. Agora eu vou colocar mais 24 horas. Total de 48 horas. Resultando em total de 70 horas, tá? Em UTC. E aí vai tá resetando o estoque dele. Pra eu tá comprando mais munições 40 milímetros, que é a munição explosiva. Uma das armas mais fortes que tem no jogo, tá? Então eu vou dar um corte aqui pra vocês verem. Passou as 48 horas locais. Eu sentei ali na parte do banco duas vezes, esperei. Agora a gente vai aqui falar com o Frank. Vamos em Munição. E voa lá. Vai aparecer aqui a munição 40 milímetros. Agora vai ser o 20. Ela vai dobrando aleatoriamente. Às vezes vem 17, vem 20. Às vezes vem 25, 35. Depende do jeito que você faz ali, né? A parte de resetar. E aí vai tá aparecendo aqui de novo. Então você pode comprar ela aqui tranquilo, tá? Se você quiser pegar 7,5 também. Que eu uso muito na metralhadora. Essa daqui também. E é isso. E aí você vai resetando, tá galera? Legal dele também que ele tem as armas aqui. Você pode já tá comprando ela, tá? Qual que é a arma, ó? Pra tá comprando ela é essa daqui, ó. A ponte, tá? Eu vou deixar aqui um card pra vocês. Também vou deixar no comentário fixado. E no vídeo final, um vídeo onde eu ensino a deixar essa arma mais forte. Tá? Colocando a dificuldade difícil. Ela fica mais OP. Ela fica no nível avançado. Mas o nome da arma é essa daqui, ó. Ponte. Você pode pegar ela. Aqui é o primeiro local. O segundo local eu vou mostrar pra vocês onde que é. A gente vai selecionar um mapa, tá? Nós vamos aqui na Alpha Centauri. Chegando aqui em Gemson, pessoal. A gente vai chegar no Distrito Tank. Tá? Aqui a gente se alista na vanguarda aqui, ó. Bem aqui nessa parte aqui. A gente vai ali na UC. Se alistar na vanguarda. A gente vai pegar reto aqui, ó. Essa parte. A gente vai sentindo as lojas ali, ó. Do outro lado ali, ó. Só seguir reto aqui, ó. Vem pra cá. Vira à direita. Passa aqui o Reliant Medical. Vai seguindo e virando à direita. A gente vai passar o Orion Tower. Vamos passar aqui o CJ's Open, né? A loja do CJ aqui. E é bem aqui nesse local aqui. Onde a gente vai comprar, né? A munição Centauri Arsenal. Se você não tiver ainda ido para o sistema de voo. Lá onde a gente faz a quest da Ryujin. Você pode comprar também a 40mm aqui. Só você entrar aqui. Vai ter uma mulher aqui no galpão. Você chega aqui e conversa com ela. Vem aqui. Pega a munição. Vai estar aqui, ó. 40mm. 12. Compra. E aqui é o mesmo segredo, galera. Senta aqui na cadeira. E espera 48 horas, ó. Senta que lá vem a história. Feito as 48 horas. Meu Deus do céu, mano. Esse boneco tá assustado, hein? Olha isso, galera. Eu só bebi latinha. Mano do céu, mano. Tá me dando medo esse boneco, velho. Então, beleza, galera. Passou as 48 horas aqui. A gente vai conversar com ela novamente. Vamos em munição. E vai aparecer lá novamente. 40mm pra gente comprar. Então, assim, você repete, tá? Se você estiver aqui ainda na Nova Atlântida. Faz esse processo. Repete. Volta. Se você já estiver com a cidade de Neon, né? Liberada. Lá eu recomendo melhor. Que isso, Sara? Tá sem arma aí, filha? Tá doida? Tá, né? Que que é isso aí? Olha aí que beleza. Mas é... 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 Se você... Não tanco, velho. Esses bons que tem... Ô, Bethesda. Você remove os baús, mas não remove essa bosta aqui, ó. Eu fico tudo... Da cara. Isso que eu falo, velho. Eu fico louco, cara. Eu fico louco, mano. Como é que foda? Mas, enfim. Bom, galera. É... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. É uma dica bem simples pra você tá aí sempre renovando seu estoque de munição explosiva. Tá? Como eu falei. Se você tiver Neon, vai pra Neon. Se você tiver aqui na Nova Atlântida, vai aqui na Nova Atlântida e repete o processo. Beleza? Tamo junto, então. Deixa aquele like sempre pra fortalecer. Muito obrigado, novos inscritos. Tamo junto, galera. Sugestões sempre são bem-vindas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Até mais. Tchau.